E aí galera, hoje eu vim tá falando aqui de uma loja muito bacana mesmo, que é a Inove, mano. Lá você encontra uma variedade de games e muito mais, velho. Lá tem vários lançamentos, como o The Last of Us Part 2, mano. Super lançamento. Então, dá uma conferida, primeiro link na descrição. Caraca, onde eu estou e onde será que eu vim parar, mano? Até após que foi o Doutor Tecnologia que me mandou pra cá, é tudo culpa dele. E agora, como eu vou sair daqui? Ah, mas que coisa, mano. Antes tava, agora tinha um bicho ali, agora é pouco. Até achei que fosse um monstro, mas isso aqui não é nada normal. É tudo culpa do Doutor Tecnologia, até após que foi ele, mano. E agora, como é que eu vou sair daqui? Caraca, velho. Agora nem tem como eu sair desse mundo. Pera aí, se no mundo do Minecraft a gente sai dos lugares, pelos portais, talvez eu tenha que achar algum tipo de portal, né? Vamos ver se eu vou achar alguma coisa. Mas eu não tô tão preocupado de estar no mundo do Minecraft, não. Sei que não é nada normal. Mas eu tô mais preocupado com o velho ainda. O que será que o Doutor Tecnologia fez com o velho, hein? O que será que ele fez com o velho? Ah, não, cara. Não quero nem saber o que o Doutor Tecnologia fez com o velho. Tomara que o velho esteja bem. Caraca. E olha essa água, velho. Até que o mundo do Minecraft não é tão quadrado assim, né? Mentira, eu tenho que dar o jeito de sair daqui agora, mano. Imagina se eu ficar aqui pra sempre. Olha lá o bicho lá de novo, mas agora eu tô mais tranquilo. Eu sei que é apenas uma ilhama, né? Eu acho que é uma ilhama, mas agora tá bem mais tranquilo. Olha ele aí, olha aí o bichão aí, ó. É, até que ele é inofensivo. Será que dá pra montar em cima dele? Não, não dá, não. Mas, caraca, parece que quanto mais eu ando, mais bloco, eu acho. Isso aqui não tem nada a ver com a vida real. Eu devo estar sonhando, né? Porque como ele ia me mandar pro mundo do jogo? Será que eles tão lá em cima me controlando? Não sei. Mas é melhor dar o jeito de sair daqui. Aqui tem uma vaca. E olha, pior ainda que ele me mandou ainda pro modo do jogo, chamado sobrevivência. Onde eu tenho que sobreviver. Olha esses coraçãozinhos aqui. Caraca, eu só quero sair daqui o mais rápido possível. Isso não tá nada normal. Eu devo estar sonhando, só pode ser um sonho. Caraca, olha ali uma montanha. Parece que tem alguma coisa ali em cima daquela montanha. Por que será que tem lá em cima? É melhor ir lá, né? Tomara que tenha alguma coisa. Caraca, mais bichos. Parece que é uma ovelha e um camelo. Caraca, eu acho que isso daqui é um camelo. Ou outro tipo de lhama. Olha esse bichinho aqui. Até que não é tão ferrozinho não, hein? O que será que tem naquela montanha? E o mais chato. Não tem celular aqui. E olha essa roupa que eu tô usando, velho. Como assim? Que roupa é essa? Caraca. Que da hora eu consigo me ver. Olha que top. Caraca, e agora? Como eu vou sair daqui? Caraca, olha lá em cima. Parece que lá em cima tem mais algumas coisas. Vou tentar subir lá. Sobe. Sobe, sobe. Mas que roupa mais esquisita. Eu devo estar sonhando, né? Porque eu estou com pijama. Será que eu estou sonhando? Mas eu vou continuar subindo. Vou continuar subindo. Tomara que tenha alguma coisa. Caraca, velho. Quanto mais eu ando, mais bloco eu acho. Estou achando que eu não devia ter jogado tanto videogame. Se bem que depois de um tempo eu nunca mais quero jogar um. Ô, louco. Tem uma mansão ali na frente. Que mansão será que é essa? Caraca. Eu ficava meio escondidinha aqui atrás dessa pedra. O que que tem ali? Deixa eu tentar olhar mais perto. Deixa eu olhar mais perto. Olha ali. É uma mansão mesmo. É a tal casa mal assombrada da floresta. Caraca, velho. Essa mansão é gigante. Não é à toa que aqui tem uma montanha. É pra separar esse lado. Daquele lado, mano. Ela fica atrás da montanha mesmo. Caraca. É maior que a casa do meu tio na vida real, mano. Cê é louco. Olha isso. Eu acho que eu vou tentar chegar perto. Se é que eu posso chegar perto. Vamos lá. Vamos ver. E lá dizem. Diz a lenda do Minecraft. E eu acho que agora eu posso acreditar. Que lá tem monstros. E villas. Olha, eu consigo bater. Até bom que eu posso me defender. Calma aí. O que é isso aqui atrás dessa árvore? O que é isso daqui dropado no chão? O que é isso? Caraca. Parece que eu achei o tipo de uma espada. É uma espada de pedra mesmo. Calma aí. Olha aqui no chão. É uma espada de pedra. Eu vou pegar. Aí. Consegui pegar. Olha. Agora eu consigo sobreviver melhor ainda. Deixa eu ver como é que ela funciona. Caraca. Eu posso me defender e atacar. É uma espada de pedra mesmo. Que bacana. Deixa eu olhar essa espada aqui. Calma aí. Deixa eu sair desse escuro. Caraca. Agora eu posso entrar na montanha mesmo. Olha essa espada aqui. Da hora. Agora. Casa da Floresta. Que me aguarde. Lá deve ter recursos pra me sobreviver também. Deve ter comida. Que aqui parece que tá marcando aqui no canto. Eu já tô começando a ficar com fome. Caraca. Olha ali. Tem umas janelas ali. Será que eu consigo entrar? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou quebrar esses blocos aqui de terra. Já que eu tô no mundo do Minecraft, né? Eu posso fazer tudo. Bem. Nem tudo. Vou tentar passar aqui do lado como um espião. Vou pôr uns blocos aqui. Aí. Aí. Foi. Consegui. Agora eu só vou pular. Aí. Consegui. Caraca. Agora eu consigo cair. Olha essa altura, velho. Tem até um peixe ali, ó. Não sei se dá pra ver. Olha ali a janela. As janelas tão ali em cima. Agora eu tenho que entrar com o meu espelho. Dá com isso daqui na mão. Vamos lá. Vamos lá. Olha que tem madeira. Parte da casa. E ali está a janela. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que eu consiga entrar nessa mansão. Eita. Caraca, velho. Aqui parece um tipo de lambirito. Caraca, velho. Agora eu tô me lembrando de outro jogo. Mas ainda bem que eu não joguei. Um jogo chamado. Como é que é o nome mesmo? O nome do jogo é de zumbi. Onde tá o jogo chamado. É. The Walking Dead, mano. Tem uma floresta lá, tipo, muito sinistra. Igual a essa, mano. Tá começando a ficar meio escuro. Mas ainda bem. Que eu tô dentro do Minecraft. Ou seja, eu não preciso ter tanto medo. Mas os zumbis ainda vão chegar. Eu vou andar com a espada na mão. A espada de pedra. Não é lá uma espada de dima. Mas pelo menos é uma espada legal. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tem um cipó aqui, ó. Que da hora. Caraca, eu só tô dando uma volta aqui nessa casa. E até agora eu não consegui entrar. Eita, tem uma plachagem bloqueando. Acho que eu consigo passar aqui do lado. Calma aí. É só eu quebrar. Quebra, 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 quebra. Vou ter que quebrar na mão mesmo. Quebra, quebra, quebra. Ah, que coisa. Vai, 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 vai. Sabe, eu vou pular isso daqui. Aí, consegui. Até chegou uma... Um tipo de planta aqui estranho. Mas ok. Acho que aqui eu consigo pular. Vai, vai. Aqui nessa casa eu sei que tem um portal. E com esse portal eu vou conseguir voltar pro mundo normal. Vai, vai. Acho que já sei o jeito que eu vou entrar. Ué, que que é isso aqui dropado no chão agora? Caraca. Olha que eu achei. Uma picareta de pedra. Que vai quebrar as pedras e minérios. E uma picareta de bloco de madeira. Olha que da hora, velho. Olha isso. É uma picareta de bloco de madeira. Uma picareta e uma espada. Aí sim, mano. Então, quer dizer, o que que eu posso fazer com isso, hã? Subir na janela. Agora eu vou agir como um espião. E lá dentro desse mundo, dentro da casa, tem um portal. Ou seja, eu vou sair desse mundo. E vou... E também vou ajudar o velho. É, não vai ser hoje. Esse doutor vai me vencer. Aí. Agora é só quebrar a janela. Será que tem alguém? Olha lá dentro. Não consegui quebrar. Vou pegar a minha espada. Entrei na mansão da floresta. Ou... É. É bem dentro do que eu jogava, né? Mas eu tava, tipo, aqui dentro é muito estranho. Ou... Será que tem alguém aqui? Pelo menos tem iluminação. Tem algumas tochas. De alguma dessas salas deve ter um portal. Será que tem um portal aqui? Não, mas tem uma cama. Eita, é uma cama de monstro? Caraca. Vou continuar andando. Eu tenho que achar alguma coisa aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Uou, eu tô no segundo andar. Vamos continuar andando. Vamos continuar. Eu tenho que achar um portal. Ué, eu tenho um portal ali na frente. Vamos, vamos, vamos. Ué, o que é isso aqui, mano? Mas isso aqui não é um portal. Isso aqui é um lugar pegando fogo. Acalme-se, menino. Primeiro. Se você quer sair, a coragem em você deve existir. Como assim? A coragem em mim deve existir? Oh, cadê você? Eu não estou aqui. No portal de fogo você vai ter que entrar. Se o mundo real você quiser voltar... Nisso daqui, mas vai dar ruim. A coragem está em você. Entre. Ou você nunca mais sairá daqui. Tá bom. Eu não sei se vai dar certo, mas... Três, dois, um... Vai! Caraca, vai, 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 vai. Eu tô voando. Vai! Eita, caraca. Eita, caraca, onde eu vim parar? Ai, 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 ai. Eita, velho. Ai, ai, caraca. Ai, ai. Opa. Ai, consegui voltar. E agora só falta eu salvar o velho. Consegui voltar. E bem, isso me explica porque eu tô todo de azul, né? Eu tava todo de azul lá no mundo do Minecraft. Bem, todo mundo vai achar que eu sou um louco. Vim parar numa montanha. Mas agora eu tenho que achar o velho. Cadê o velho? Onde será que o velho tá? Velho, cadê você? Ah, caraca. Onde será que tá o Charles, hein? Eu tô trancado na minha própria casa. O monstro me trancou aqui. Olha isso. As janelas estão fechadas. Não tem como. A porta também está trancada. E essa porta aqui é do meu guarda-roupa. E aquela porta ali é nada. Ai, meu Deus. Como é que eu vou sair daqui? Como é que será... Onde será que está o Charles, hein? E daí você não vai sair, velhinho. Me tira daqui. Me tira daqui. Socorro, Charles, hein? Eu sou um menis. Keep me around you like tennis. I'm with this shit like I'm Dennis. I started this shit, I'm a finish. Nigga, P.A., China. Vim is my enemy. Who want the smoke? Two degree cam with the scope. That's tennequins, I'm with the...